Música Olhe bem no fundo dos meus olhos e sinta a emoção que nascerá quando você me olhar O universo conspira a nossa invalora, a consequência do destino é o amor Pra sempre vou te amar Mas talvez você não entenda essa coisa de fazer um mundo acreditar Que meu amor não será passageiro, te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Mas talvez você não entenda essa coisa de fazer um mundo acreditar Que meu amor não será passageiro, te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar 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 Até o mundo acabar